Um homem precisou ser resgatado pelos bombeiros após ficar preso na copa de uma árvore a 25 metros de altura. Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Santa Cecília, ele subiu na manhã de segunda-feira para colher pinhão e não conseguiu mais descer após deixar os equipamentos de segurança caírem. Ele contou aos bombeiros que só conseguiu chamar socorro quando uma criança passou pelo local e o viu na copa da árvore. Para o resgate foi necessário o uso de um sistema com cabo de salvamento. O homem foi colocado em uma cadeirinha de resgate e desceu junto a um bombeiro com a técnica de rapel. Segundo o Sargento Rodrigo Tamanini, no mesmo dia o Corpo de Bombeiros Militar foi acionado para uma ocorrência parecida também em Santa Cecília. Um homem caiu de uma árvore ao colher pinhão. Ele teve suspeita de fraturas e foi encaminhado ao hospital. Maurício Sampi para a Rede Web TV, a sua TV online. Legenda Adriana Zanotto